Olá pessoal, meu nome é Matheus Araújo de Pinho, sou graduando em farmácia pela Universidade Federal da Bahia e bolsista de iniciação científica CNPq pelo LBQM, no qual realizamos pesquisas voltadas à área da química de produtos naturais. Durante o ano de 2020 a 2021, desenvolvemos o projeto intitulado Implementação de Coleções de Culturas Microbianas, Escratos e Substâncias no Laboratório de Biotecnologia e Química de Microorganismos, sendo orientado pela professora doutora Regina Maria Gérez dos Santos. Em virtude da pandemia da Covid-19 e da impossibilidade da realização de experimentos práticos, nossos esforços foram centralizados na realização de atividades remotas de pesquisa e elaboração de revisões sistemáticas. Nesse tempo, foram construídos por nós um manual sobre práticas de biossegurança em laboratório, um artigo de revisão sobre a esperilene quinones, artigo de revisão sobre atividade antibacteriana de metabólicos secundários promissores produzidos por fungos endofíticos e também um artigo sobre a experiência e se construiu uma galeria virtual de biomoléculas, o qual irei falar sobre ele a vocês hoje. Todos esses encontram-se finalizados ou aguardamos submissão para que no futuro breve possam ser publicados. Bem, falaremos então sobre a galeria virtual de biomoléculas, um olhar estratégico para o ensino remoto ou virtual em aulas de química orgânica. Desde os primórdios, a humanidade utiliza-se da arte como forma de comunicação e expressão de sentimentos e conhecimentos. A arte se faz presente como ferramenta primordial que auxilia a transmissão de saberes, bem como estimula a criatividade na ciência. Promover a criatividade e a imaginação dos alunos como forma mais ampla de pensar, criar, sugerir, incender ideias e problematizá-las, permite oferecer aos estudantes uma formação diversificada, tornando os cidadãos mais críticos e cientistas mais criativos. A química orgânica é a mais genuína expressão da arte que envolve a natureza. Para o químico orgânico, a arte e a ciência se interconectam na observação da estrutura de moléculas e da sua diversidade. Quando se olha para a representação da estrutura orgânica, é possível enxergar várias informações, informações valiosas, como o tipo de carbono e serioquímica, pensar em possíveis reações orgânicas, bem como pensar também em interações intermoleculares. Há uma beleza tão grande por crás das substâncias orgânicas que permitem até mesmo que ela seja moldurada, para que sejam, então, interpretadas e apreciadas. É nesse sentido que criar uma galeria virtual de biomoléculas, que desempenham funções tão importantes para a sociedade, tem por propósito mudar a forma de se enxergar conteúdos apreendidos nas matérias de química orgânica, tornando-os mais próximos a leituras em nosso cotidiano. Assim, o presente trabalho descreve uma estratégia de aprendizagem simples, porém, inovadora, em que os estudantes são motivados a pesquisar sobre a estrutura e propriedades químicas e biológicas de biomoléculas e, a partir disso, produzir um arquivo, uma galeria. Essa estratégia, denominada Galeria Virtual de Biomoléculas, é possível de ser proposta em seis etapas e aplicada a qualquer disciplina de química orgânica e áreas correladas. A produção da Galeria Virtual de Biomoléculas foi proposta aos estudantes do componente curricular Químicas de Biocompostos do curso de Química da Universidade Federal da Bahia nos semestres com aulas não presenciais como forma de avaliação. Foi submetido aos discentes um formulário de autorização com a finalidade de obtermos sua anuência para que o material produzido fosse utilizado na exposição virtual, bem como também disponibilizado um questionário como representado ao quadro ao lado. Por meio do questionário, objetivou-se analisar a percepção dos estudantes para com atividade proposta. O questionário era composto por questões discursivas de múltipla escolha e também questões de escala de 0 a 10 para avaliar o grau de dificuldade na resolução do projeto. Já para a construção da Galeria Virtual de Biomoléculas em si, foi utilizada a plataforma online em Maze. Já para a representação das estruturas químicas em perspectivas 2D e 3D, utilizamos o programa Marvin Sketch e Avogagro, respectivamente. Todo o material, antes de ser publicado, passou por processos de correção e análise. Adequações, por nós, autores desse projeto. Como resultado, tivemos um total de 17 estudantes que manifestaram concordância em disponibilizar suas produções, como também responderam ao questionário. Os estudantes consideraram essa atividade interessante ou muito interessante, concordando também que a produção da Galeria Virtual de Biomoléculas conseguiu correlacionar os conteúdos de química orgânica com o cotidiano, como representado nos gráficos a seguir. O questionário também evidenciou-se que tanto os grupos funcionais quanto a representação cridimensional das biomoléculas auxiliaram no entendimento da importância da reatividade química e biológica. Entretanto, no que tange aos aspectos exeiroquímicos, mais especificamente na designação das notações R e S de Kahn, Ingold e Prélogo, para os centros quirais de biomoléculas, é notório que esse assunto de grande complexidade precisa ser discutido e trabalhado mais intensamente nas disciplinas básicas de química orgânica, uma vez que, dos 17 estudantes, 13 apresentaram dificuldade média a alta, representando, portanto, um percentual significativo da turma. Além disso, ao solicitar que os estudantes discorressem sobre essa experiência durante o desenvolvimento da atividade, apontando tanto aspectos positivos quanto negativos, foi possível excreir alguns pontos interessantes da abordagem. De maneira geral, a proposta despertou o interesse dos estudantes pela pesquisa, permitindo o desenvolvimento dessa habilidade, e também da escrita de um trabalho científico. Para a grande maioria dos alunos, o ponto alto da atividade foi poder aprofundar os conhecimentos sobre as biomoléculas, do ponto de vista de suas funções e atuações, bem como aplicar os conceitos já previamente adquiridos em moléculas que fazem parte do nosso cotidiano. Por fim, em relação à elaboração da galeria virtual de biomoléculas, foram selecionados 26 trabalhos dentre as 69 produções originais. É possível que vocês acessem a galeria por meio do link que encontra-se aqui no vídeo. Lá vocês terão uma experiência única, conhecendo fórmula molecular, tanto planar quanto criadimensional, e serioquímica, mecanismos de reação orgânica, grupos funcionais, importância química e biológica de biomoléculas, tão importantes como aminoácidos, carboidratos, peptídeos, ácidos nucleicos, e muito mais. Bem, nesse trabalho apresentamos a elaboração de uma galeria virtual de biomoléculas, na qual permitiu com que os estudantes se aproximassem, conseguissem empregar conteúdos aprendidos em matérias básicas de química orgânica, com biomoléculas tão importantes e presentes em nosso cotidiano. Essa estratégia, simples, porém inovadora, pode ser utilizada tanto em matéria de química orgânica, como em áreas correlatas. Além disso, a galeria virtual de biomoléculas revelou-se uma forma de comunicação relevante entre a universidade e a sociedade para a disseminação de arte e conhecimento. Bem, para mais informações e contato, acesse o nosso site marcosmaltaufiba.witsite.com barra lbqm e também acompanhe nosso Instagram arroba lbqm.ufiba pois novidades estão por vir. Por fim, fica o meu agradecimento à Universidade Federal da Bahia, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, bem como ao Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia e Química de Microorganismos por me proporcionar essa experiência única. E também a vocês. Obrigado.